Olá, meus amigos, minhas amigas, os amiguinhos, um ótimo feriado para todos. Bem, gente, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, né, sobre o meu canal. Vocês sabem que eu tenho dois canais, esse, né, que é o oficial, e o outro que é Nilson Isaías Kids. Peço que vocês vão lá, dá o seu like, se inscrevam, tá, Nilson Isaías Kids, é um segundo canal feito mais para os netinhos, né, para os meus amiguinhos, né, desenhos, brincadeiras, jogos, games, então eu tenho uns 30 vídeos lá, estou com quase 5 mil inscritos lá. Então, vocês vão lá, gente, tá, e prestigio aquele canal também, tá. E esse canal, né, eu já perdi só esse ano, quase 60 mil inscritos, e continuo perdendo, estou muito desanimado. O meu canal, não tá rendendo receita, apesar dos, é, das propagandinhas, né, dos comerciais aí, mas não tô tendo receita. Não tô atingindo nem a 100 dólares todo mês, né, é 100, 110, no máximo. Então, gente, não sei o que que tá vendo, né, acho que é poucas visualizações, né, quanto mais visualizações, né, mais aumenta, né, então, não tô conseguindo. Então, gente, eu preciso muito do apoio de vocês, tá, pra que eu possa, é, comprar meus medicamentos aí, né, fazer meus exames, pagar minhas consultas aí, que faço tudo através de hospitais, né, pago, não pelo SUS, porque pelo SUS, tá muito complicado, então, gente, eu peço o apoio de vocês, tá, obrigado àqueles que estão colaborando, que já colaboraram, meu, muito obrigado. E vocês que não colaboraram ainda, gente, é só clicar aqui, entrar na descrição, que lá tem como vocês me ajudarem, tá, qualquer quantia, tá bom, gente? É, vai lá, clica na chavinha aqui, entra na descrição, embaixo, que vai tá lá o, a chave Pix, pra que vocês possam fazer uma transferência, né, qualquer valorzinho, tá bom, tá? E tá me ajudando muito na compra dos meus remédios, não tô precisando gastar da minha aposentadoria, então, gente, tá me ajudando muito, tá pagando minhas consultas, tem consultas aí, que são 350 reais, uma consulta, um exame, então, vale aí, de 100 a 350 reais, dependendo do, da situação do, de cada doença, né, então, gente, é isso aí, peço muito, né, e muito obrigado, viu, a vocês aí, que colaboraram, só Deus paga, só Deus paga vocês, tá bom, gente? Eu tenho meu TikTok aqui, ó, meu TikTok, pra quem quiser ir lá, né, é, arroba Bobo Nilson, arroba Bobo Nilson, tudo emendado, tá, gente, ó, arroba Bobo Nilson, tudo emendado, tá, gente, ó, arroba Bobo Nilson, tudo emendado, 22 mil inscritos, e tem um outro também, né, dois TikTok, arroba Nilson e Isaías 7, arroba Nilson e Isaías 7, tudo emendado também, arroba Nilson e Isaías 7, esse tem apenas 29 mil inscritos, 29k, Então, gente, esse de 22k, é arroba Bobo Nilson, TikTok, tá, gente? Então, gente, eu quero que vocês vão lá também, né, tem poucos vídeos em lá, poucas fotos, mas, logo, logo eu vou aumentar os vídeos em lá e as fotos, tá bom, gente? E é isso aí, gente, muito obrigado, viu, eu tô, não tô postando muito vídeo no meu canal agora, nesse oficial, porque eu tô sem, sem tempo, né, cuidando mais da minha saúde, tô também desanimado e sem motivo pra vídeo, então, então, isso é o problema de eu não tá quase postando vídeo diariamente, porque o normal é postar vídeo todo dia, né, pra que o canal cresça e tenha mais visualizações, e eu não tô tendo visualizações, não é brincadeira, eu perdi mais de 50 mil inscritos, e continuo perdendo, né, eu tava com 5 milhões e 380, 5 milhões e 380 mil, agora tô com 5 milhões e 330 e 4, 35, olha, de 330 pra 380, é muita coisa, né, perdi muitos inscritos mesmo, mas, a vida é assim, a gente não pode desanimar, né, mas eu tô desanimado, mas só não vou parar com o meu canal, né, eu vou deixar meu canal ativo aí, mesmo que eu não poste vídeo, tá, por causa de vocês, é, poucos comentários também, né, mas eu tô lendo todos, né, e agradeço muito o carinho de vocês, tá bom, gente, um bom feriado, um ótimo dia pra vocês, um abração a todos, fiquem com Deus, um abraço e um beijo do Bobo Nil, tchau, gente. Não se esqueça, vai lá na descrição, tá bom?